Os nossos olhos são a candeia do nosso corpo? O que o Senhor Jesus quis dizer em Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23? Eu sou o pastor Sebastião Lima e nesse vídeo é o que iremos aprender. O que Jesus quis dizer com os nossos olhos que é a lâmpada do nosso corpo? Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo estará iluminado. Dizem que os olhos é a janela da alma. Há outra frase que diz que aquilo que o olho não vê, o coração não sente. Aliás, o marketing e a propaganda usa e abusa disso. Através de propaganda, cores e imagens, o marketing e a propaganda utilizam de todos os meios que mesclam cores, textos. Porque realmente, na prática, aquilo que os olhos não vê, o coração não sente. Agora é importante você lembrar que a queda do homem também veio através de olhar. O início da queda do homem no Éden aconteceu através de olhar. Eu quero lembrar você aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 6, que está escrito assim. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos seus olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido e ele comeu com ela. A queda do homem, portanto, começou com olhar. A questão toda aqui é que existe uma forma de olhar, um jeito de olhar que produz alguma coisa. Lendo a Bíblia Sagrada e segundo as Escrituras, isso fica muito bem claro, de que nós não podemos jamais menosprezar o olhar e o poder que isso tem. Dependendo da forma que você olha, depender do olhar de alguém, isso pode desencadear instintos. Existe um engano com relação ao olhar. Dependendo da forma, do jeito que se olha, no intuito de afetar o outro através do olhar, a pessoa é que fica afetada. Dependendo da forma de olhar, nós achamos que é o outro que é afetado, mas na verdade quem é afetado somos nós. Portanto, dependendo da forma, do jeito de olhar, estabelece uma influência em nós e não no outro. Aqui em Mateus capítulo 6 e o versículo 22 e 23, diz que os olhos é a lâmpada do nosso corpo, é a candeia do nosso corpo. O nosso olhar e a maneira de olhar estabelece em nós, exerce um poder sobre nós mesmos. Aqui em Mateus capítulo 6 e o versículo 22 e 23, está escrito assim. Se o nosso olhar é um olhar bom, todo o nosso corpo será iluminado, todo o nosso corpo terá luz. Ao contrário também, se os nossos olhos são maus, ao contrário também funciona. Se a luz que há em ti for trevas, grandes trevas serão. O Senhor Jesus realmente insiste no fato de que nós precisamos mudar o nosso olhar. A maneira de olhar. O que fica claro aqui nas Sagradas Escrituras é que o nosso olhar, ele precisa exalar amor. Ele precisa exalar o perfume de Cristo. O nosso olhar precisa exalar a natureza de Jesus. A natureza de Cristo por onde nós passávamos. Um olhar que não se antecipa a julgar. Um olhar que não se antecipa a julgar, a condenar, a fazer julgamentos precipitados. Aqui em Provérbio 22, versículo 9, está escrito assim. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Aqui está escrito que o generoso será abençoado porque ele divide, ele reparte o seu pão com o pobre. A palavra aqui traduzida, generoso, aqui é intavá, que significa bons olhos. Ou seja, olhar para o pobre com bons olhos. O mesmo conceito acontece aqui em Provérbio 28, versículo 22. Se o nosso olhar é um olhar pão, todo o nosso corpo será iluminado. Todo o nosso corpo terá luz. Em Provérbio 28, versículo 22, fala do mesmo conceito. Fala que a pessoa que anda correndo atrás de riquezas, como sendo homem invejoso. Ou seja, literalmente um homem com maus olhos. Isso está aqui em Provérbio 28, versículo 22. O invejoso é ávido por riquezas e não percebe que a pobreza o aguarda. O que fica bem claro e bem distinto aqui nas palavras do Senhor Jesus com relação ao nosso olhar, a primeira coisa é identificarmos os nossos sentimentos. Aquilo que é real e aquilo que não é real. O que é que é lícito e aquilo que não é lícito. O que é que faz sentido e o que é que não faz sentido. Identifique os seus sentimentos. Esse é o primeiro passo aqui para você começar a olhar de outra forma. E aí chegará uma hora que você perceberá que aquilo que faz sentido passa a não mais fazer sentido. Aquilo que não fazia sentido algum passa a fazer sentido. Quanto mais você desconfia daquilo que você está vendo, mais as suas conclusões, as suas análises passam a ser coerentes. A regra é desconfia daquilo que você está vendo. Pode não ser exatamente aquilo que você está vendo. Nós podemos estar cegos com relação a algumas coisas que nós estamos vendo. Aliás, o Senhor Jesus fala ainda de outra cegueira. O Senhor Jesus fala aqui de outra cegueira com relação ao olhar da alma. É uma cegueira com relação àquilo que é evidente, aquilo que é real, aquilo que realmente existe. Aqui em Marcos, capítulo 8, versículos 17 e 18, está escrito assim. Jesus percebendo-lhes perguntou-lhes, Que discorreis sobre não ter despão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendo o coração endurecido, tendo olhos, não veintes. E tendo ouvidos, não ouvidos. Esse texto fala de uma cegueira por aquilo que é real, por aquilo que é evidente. Coisas reais e evidentes nos seus relacionamentos, talvez no trato com teus filhos, com sua esposa, marido. Toda área relacional com a sua família. Algo que é real, algo que é evidente. Que enquanto você não enxerga esta família, a sua base de relacionamento começa a se diluir. Ou seja, cegueira com relação àquilo que é óbvio, àquilo que é real, àquilo que é evidente. Não consegue enxergar o contexto familiar. Não consegue discernir, perceber o que está fazendo, o que está falando. Não consegue perceber uma postura equivocada. Não consegue perceber, ver o sofrimento que está provocando, causando no outro. Não consegue perceber, enxergar aquilo que o outro não está conseguindo fazer. E o porquê não está conseguindo fazer. É muito importante entender que com os nossos olhos maus, nós nos enchemos de trevas. E a nossa família, os nossos relacionamentos entram em colapso. Toda a nossa base familiar, a nossa estrutura relacional entre a família começa a diluir. Eu gostaria de pontuar agora algumas formas de você perceber olhos bons e olhos maus. O teu olho é um olho bom ou ruim. O seu olho é um olho de julgamento ou de empatia. O teu olhar é um olhar de graça ou de condenação. O seu olhar é um olhar altivo ou um olhar cheio de misericórdia e de graça? É um olhar altivo ou um olhar de humildade? O seu olhar é um olhar específico ou ele considera o cenário, o momento e a situação em si? O seu olhar enxerga somente os atos ou ele enxerga o coração também? São olhos que analisam, avaliam ou é olhar que compreendam? São olhos que se apressam em concluir ou são olhares que se fecham nas primeiras impressões? São olhos de fé ou olhos de incredulidade? São olhares de tristeza, de abatimento ou são olhares cheios de fé e de esperança? O seu olhar é tolerante ou é um olhar intolerante? São olhares egoístas ou são olhares de compreensão, de amor e de compaixão? A maneira de nós olharmos, o nosso olhar vai determinar se existe em nós luz ou trevas. Observe mudando radicalmente a sua maneira de ver as coisas. O seu olhar, a sua maneira de ver, se nós observarmos a questão do olhar, isso vai mudar radicalmente a nossa relação com filhos, mulher, marido, familiares. Que o Senhor Jesus possa abençoar você, toda a sua casa, toda a sua família. Esse é o desejo sincero do meu coração. Se essa palavra tocou o teu coração, se esse vídeo ajudou você de alguma forma, se inscreva no canal, deixa aquele like, acione esse sininho para você poder receber as notificações de quando tiver um novo vídeo, você vai ser avisado. Se caso você deseja fazer um pedido de oração, faça aqui embaixo nos comentários. Nós estaremos respondendo os comentários e orando por você. Que Deus abençoe e que Deus te guarde. Nós nos veremos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho